Olá, sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal de variedades, a Deiner Maia, se você acaba de chegar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber tudo de primeira mão que nós postamos aqui em nosso canal. Gente, que absurdo, eu não sei que mundo nós estamos vivendo, né? Está circulando na internet aí, está circulando nas redes sociais, Instagram, Twitter, WhatsApp, em grupos de WhatsApp, as fotos da autópsia da Marília Mendonça, ela que faleceu em 2021, depois do acidente aéreo, todo mundo já conhece toda a história. O primeiro absurdo, tirar a foto da menina morta. Isso não se faz, aconteceu com Cristiano Araújo e com outros mais. Está errado, foram punidos os responsáveis por tirar a foto do Cristiano Araújo. Queremos que aconteça a mesma coisa com os que tiraram foto da Marília Mendonça. E, com detalhe, viu? A equipe da artista falou que o advogado, o Robson Cunha, que é o advogado da Marília Mendonça, né? E da equipe, enfim. Eles estão definindo quais medidas tomar mediante a divulgação das fotos. Quer dizer, não só quem tirou a foto vão ser punidos, quanto as pessoas que estão divulgando. Gente, para com isso. Que coisa feia. Que graça que tem você ver uma pessoa sendo autopsiada, sabe? Gente, eu não sei, sinceridade, qual o mundo que nós estamos vivendo. O ser humano perdeu todos os limites. Todos os limites. Então, por favor, se essas fotos chegarem até você, para de divulgar. Fica em você e acabou. Apaga, sabe? Não tem graça nenhuma ficar vendo fotos de pessoas sendo autopsiadas. Então, por favor, tá? Não façam isso, né? A equipe da cantora, eles soltaram uma nota e diz o seguinte, abre aspas. Estamos todos chocados só em imaginar a possibilidade de algo dessa natureza existir e de pessoas capazes de divulgar esse tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora, já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Porque aqui, não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos os fãs e não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo, fecha aspas. Gente, por favor, eles estão aqui suplicando. E eu também estou fazendo a mesma coisa. Eu suplico a você. Imagina se fosse alguém da sua família. Vamos respeitar os familiares da Marília Mendonça e os fãs também. Tá bom? Essas e outras notícias você encontra aqui no canal de variedades. Adeinermai. Até a próxima. Tchau.